Neste problema, nós devemos usar um polinômio de Taylor, obtido através de uma expansão em série de Taylor em torno de π sobre 4, para aproximar cosseno de 42 graus com um erro não superior a 10⁻⁶. Ou seja, nós vamos expressar a função cosseno de x da seguinte maneira. Esta é a fórmula de Taylor e RN é dado pela fórmula de Lagrange para o resto, que, no nosso caso, vai ser x menos π sobre 4 elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial, vezes a derivada de ordem n mais 1 de f, avaliada, sendo que xi de x está entre π sobre 4 e x. É através desta fórmula do resto que nós vamos encontrar n de tal modo que o erro seja inferior a 10⁻⁶. Nos interessa aqui o ponto x igual a 42 graus, que, em radianos, pode ser escrito como 42 sobre 180 vezes π, ou seja, 7π sobre 30. Na nossa fórmula de Lagrange, f de x é cosseno de x, de modo que o módulo da derivada de qualquer ordem de f de x para qualquer x vai ser sempre um seno ou um cosseno. Ou seja, isso vai ser sempre menor ou igual a 1. Isto significa que nós podemos dizer o seguinte, Rn de 7π sobre 30, que é o que nos interessa, é sempre em módulo menor ou igual a 7π sobre 30, substituindo aqui nesta equação, menos π sobre 4 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial em módulo. Ou seja, esta expressão aqui nos dá uma estimativa para o erro. E nós sabemos que este erro deve ser menor ou igual a 10⁻⁶. então nós vamos escolher um n que satisfaça esta condição. Ou seja, vamos reescrever isto aqui como 1 sobre n mais 1 fatorial vezes 7π sobre 30 menos π sobre 4 dá menos 1 sobre 60 em módulo 1 sobre 60 ou π sobre 60 elevado a n mais 1. Isto aqui deve ser menor ou igual a 10⁻⁶. vamos chamar esta quantidade aqui de h de n e vamos fazer alguns testes. Vamos dar alguns valores para n e verificar o valor de h. Então, por exemplo, se n é igual a 2 fazendo este cálculo no computador ou numa calculadora nós obtemos aproximadamente 2,39 vezes 10⁻⁵. Então, 2 não é suficiente. Se nós tentarmos n igual a 3 nós obtemos 3,13 vezes 10⁻⁷. Então, este valor aqui está ok porque 10⁻⁷ é menor do que 10⁻⁶. ou seja, o nosso polinômio de Taylor será um P3 de x que é um polinômio da forma a zero mais a 1 x menos π sobre 4 mais a 2 x menos π sobre 4 ao quadrado mais a 3 x menos π sobre 4 ao cubo. Estes coeficientes agora podem ser determinados pela fórmula. A n é a derivada enésima de f avaliada em π sobre 4 sobre n fatorial. A nossa função é f de x igual a cosseno de x. Então, f de π sobre 4 é igual a raiz de 2 é igual a cosseno de π sobre 4 que é igual a raiz de 2 sobre 2. Isto é igual a a zero. A derivada de f é seno menos seno de x. Esta derivada avaliada em π sobre 4 vai me dar menos seno de π sobre 4, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2, isto é, a 1. A segunda derivada é menos cosseno de x e esta segunda derivada avaliada em π sobre 4, então é menos cosseno de π sobre 4, ou seja, novamente, menos raiz de 2 sobre 2 e isto é igual a 2 vezes 2. A terceira derivada é seno de x. Então, f três linhas em π sobre 4 é seno de π sobre 4 que é raiz de 2 sobre 2 e isto é igual a 3 vezes 3 fatorial. Agora, com os coeficientes determinados, nós podemos escrever o polinômio de Taylor. P3 de x é igual a 0 que é raiz de 2 sobre 2 mais a 1 que é menos raiz de 2 sobre 2 vezes x menos π sobre 4 mais a 2 que é menos raiz de 2 sobre 4 vezes x menos π sobre 4 ao quadrado e mais a 3 que é raiz de 2 sobre 12 x menos π sobre 4 na 3. Avaliando este polinômio no ponto de interesse que é 7π dividido por 30 nós obtemos estas quantidades aqui nós já sabemos que valem menos π sobre 60. Então, eu posso reescrever esta expressão como calculando este número em representação de ponto flutuante e nós temos o seguinte resultado. Ou seja, esta é uma aproximação para cosseno de 42 graus ou 7π sobre 30. sendo que o erro estimado nesta aproximação é menor do que 3.13 vezes 10 na menos 7 aproximadamente. É interessante comparar este erro estimado com o erro real. o erro verdadeiro. Então, o erro verdadeiro é cosseno de 7π sobre 30 menos p3 de 7π sobre 30. Sendo que o cosseno agora é obtido em uma calculadora. Então, estou aqui em módulo aproximadamente 2.23 vezes 10 na menos 7, que é menor do que o nosso erro estimado como esperado. 2. 2.